O ZERO A gagueira quase palavra, quase a porta, palavra quase silêncio, quase transborda o silêncio, quase eco. A gagueira quase silêncio, quase a porta, silêncio, quase palavra, quase transborda a palavra, quase eco. A gagueira quase silêncio, quase transborda o silêncio, quase a porta, palavra quase eco. A gagueira quase palavra, quase a porta, palavra quase silêncio, quase transborda o silêncio, quase eco. Aplausos